E aí galera, aqui é o Manny, e antes de começar o vídeo, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, pra você receber os novos vídeos, e também pra você ativar o sininho, pra você ser notificado dos novos vídeos, ok? Era isso então, valeu e bora pro vídeo! E aí galera, Manny Crouch aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de Minecraft Survival, a vida do Manny, e bora continuar então né galera, se estão curtindo essa série aqui, não esqueça de apoiar ela com seu joinha. E olha só o que eu acabei de encontrar aqui, eu fiquei mais de 20 minutos no episódio anterior, né, que é o primeiro link que eles são, caso você tenha assistido como eu disse, pra encontrar esses diamantes cara. E agora, do nada, aqui, aproveitei pra dar mais uma olhadinha e encontrei eles velho, mas ainda bem né, menos mal. Então aqui 4, peraí, 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 tem que ter mais, 6, 7, 8, e eu quase morri aqui porque tá cheio de lava. Bem, bem ali ó. Bora lá então né, vamos ver o que a gente consegue agora fazer com esses diamantes cara, ainda bem, a gente tá precisando disso urgentemente. Eu vou aproveitar, vou dar mais uma olhadinha por aqui né, vai que... Ixi... Opa, tem carvão ali, peraí. Vai que tem mais diamantes por aqui, nunca se sabe né. Tá, de fato eu acho que não tem não. Muito bem cara, o bom é que a gente encontrou né, pelo menos um pouco. A gente vai conseguir fazer a picareta aí, e já conseguimos também pegar obsidian aqui e tal, pra gente fazer o portal pro nether. Eu encontrei bastante ferro também, né. E é isso aí galera, bora lá, deixa eu ver aqui, pra onde que a gente sai. Ah tá, tá aqui, tá aqui a escadaria, beleza, ótimo. Tá, então eu vou lá, eu vou fazer assim ó, eu acho que eu vou fazer a picareta aqui mesmo. O de diamante, a gente aproveita e pega... As coisas aqui né, as obsidians. Então deixa eu fazer aqui pra gente... Olha que lindo cara, tudo azul aqui liberadinho pra gente fazer o que a gente quiser. Isso é ótimo, isso é ótimo, ótimo, ótimo. Tá, pra onde é que tava a lava mesmo? Pra cá. Vamos transformar isso aqui tudo em obsidian. Boa. Um pouquinho mais. Beleza, ótimo, nóis. Bom, vamos quebrar isso aqui então agora. A gente sobe lá, faz o portal pro nether. E eu ainda acho que não vou subir pro nether ainda galera. Ih, cara. Complicado hein, tem muita lava aqui. Olha isso. É perigoso a gente quebrar obsidian e cair na lava. Só que faltava ali né. Tá, eu vou fazer isso, eu vou ficar agachado logicamente. Quebrar o que rapidão, vamos ver se demora. Boa. Ih, eu tenho que também ter espaço aqui no meu inventário pra pegar ela né. O que que eu vou fazer? Eu vou descartar essa terra aqui. Tchau. Boa. Tá, eu ponho esse balde... Não, esse balde eu vou precisar também, põe esse picadinho pra lá. Beleza. Agora sim a gente consegue contar aqui e pegar tudo mais. Ok, então eu vou pegar aqui o máximo que eu seguir. Vou pegar acho que umas 15 obsidianos, porque a gente precisa pro portal. E também precisa parar a mesa de gatamentos. Que eu vou fazer nesse episódio também. E vamos pegar um pouco mais, caso a gente queira fazer um atalho aí pra algum bioma aqui por perto né. Pra gente não precisar ficar fazendo longas viagens. A gente apenas pega o atalho. E também eu quero fazer meio que depressa a Nether Hub. Ou o Nether Hub né. Lá quando a gente entrar pro Nether logo tá. Pra deixar o Nether bonito lá né. Cara, eu quase sempre nunca mexo lá no Nether. Não consigo nada. Então vamos fazer o Nether Hub bonito. Igual a gente tá aí na outra série de PC. Só que logicamente não vou fazer igual né. Vamos fazer diferente. Beleza? Enfim, então eu vou pegar aqui rapidão. E já volto pra gente continuar então. Até daqui a pouco jovens. Ah, e também em relação ao nome dos livros. Eu vou colocar acho que na metade do vídeo aqui. Ou no fim. Então assista ele por completo. Agora sim, até daqui a pouco. Muito bem galera. Olha aí. Quase me queimei na lava de novo. Complicado né. Pera aí. Deixa eu resolver esse problema. Beleza. Tá, seguinte. Consegui aqui 25. Isso aqui já é o suficiente. Conseguiremos fazer dois portais do Nether. Também a mesa de catamentos. Então partiu lá. Tá tudo de boa. Acho que eu vou fazer também uma espada. De diamante né. Depois. E será bem útil pra gente. Aí galera. Saiu um vídeo mais cedo aqui no canal hoje. Da nossa série de sobrevivência no PC. Onde eu comecei a construir a mansão dos inscritos. Tá legal? Se você não assistiu. Por favor. Confira aqui no canal né. Não vai perder aí. A mansão dos inscritos. Eu tô aí lendo os comentários. Vendo as ideias que vocês estão mandando. Pra gente colocar nela né. E também aí. Tem uma surpresa pra quem adivinhar. Que mansão é aquela que eu tô fazendo aqui. Que eu fiz há dois anos atrás no canal. Tá bem destacada na página inicial do canal. E acho quase impossível. Não verem ela né. Mas enfim. Só que com as modificações que eu vou fazer a ideia de vocês. Então pode ser que fique bem diferente. E temos aqui o nosso totem de likes né galera. Tô contando com a coisa de vocês. Pra gente chegar em 1500 likes. A gente não chegou ainda em nenhum dos episódios dessa série até agora. Estamos no episódio 10 ou 11. Acho que no décimo primeiro episódio né. Se não me engano. Ou no décimo. Desculpa aí não lembrar. Mas enfim né. Tô contando com o apoio de vocês. E bora deixar o like. Que? Muito bem então. Então vamos fazer um livro. Para podermos prosseguir aqui com as nossas construções. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Vou guardar todo esse pedregulho aqui que tá bem. É. Ocupando espaço aqui no nosso inventário. Desenceramente. Legal. Deixa eu pôr isso aqui pra lá. Ótimo. Isso daqui não tem como ir. Com licença. Ô com licença. Obrigado. Tá. Não tem. Mais onde guardar. Eu vou pegar isso daqui pra gente acelerar o crescimento. E daí eu guardo isso aqui lá. Eu transformo isso aqui em farinha de osso. Boa. Tá. Eu já vou fazer o portal. Tô pensando na verdade. Onde que eu irei fazê-lo. Porque. É né. Não dá pra fazer em qualquer lugar né galera. Temos que achar um lugar aí legal. Pra gente fazer. Esse portal. Olha só o tanto de vaca que a gente já tem ali. Ah. Em relação aos. Os. Os. Pigmans ali. Foi realmente um raio que caiu. Em cima. Do. Do porco. E ele virou o pigman. Eu. Eu realmente esqueci que acontece essas coisas. Porque. Raramente acontece. Entendeu. Então a gente acaba esquecendo. Obrigado todo mundo que comentou né. Foi até. Uma coisa assim bem. É. Incipiente da minha parte. Não saber isso né. Complicado ó. Mas enfim. Vamos. Continuar. Beleza. Olha só o tanto de cenoura. Uma situação de cenoura aqui. Show de bola. Eu acho que tá bom. Mais aqui. Beleza. O trigo também tá tudo crescido. Vamos colocar o resto nas batatas. Que é o que a gente tá comendo no momento. Batata assada. Tá. Eu vou pegar um pouco de trigo aqui. Pra. Multiplicar. As. Vacas. E já volto pra gente continuar. Até antes de matá-las né. Eu quero multiplicá-las. Porque a gente vai precisar um pouco de couro. Para fazer livro. Para poder fazer a mesa de encantamentos. Então deixa eu. Guardar isso aqui pra lá. Isso daqui. Replantar. Tudinho. A galera queria apresentar pra vocês também. Qual a pilha que vocês usam aí no controle do Xbox de vocês. Porque olha só. Eu tô usando a duração. Opa. Como assim? Como assim? Como assim? Ah. Nãozinho. Caraca. Olha. Eu tô com full Dima. Esse anãozinho. É muito forte cara. Que isso. Credo. Esse cara é o Minotauro Minotouro. Enfim. Como eu tava dizendo. Quero saber de vocês aí. Qual a pilha que vocês usam no controle do Xbox de vocês. Eu tô usando a pilha Duracell. Tá. E ela tá durando uma semana aí galera. Nem isso. Não dura nem isso. Hoje eu coloquei. Na verdade. Eu comprei o controle. E veio com a pilha Duracell. Não durou aí nem 5 dias. E já acabou de colocar outra. E cada pilhazinha Duracell custa 10 reais. Né. Eu não vou gastar 10 reais por semana em pilha de controle. Então. Eu vou usar o cabo aqui né. Só que usar com cabo. É meio complicado. Complicado. Quem que tá me atindo? Ah. Cabeçudo. Vai pescar aí. É complicado né galera. Eu queria saber qual pilha que vocês usam. Se bem que né. Pelo amor de Deus. O Xbox. Olha. Xbox. Eu tô decepcionado com a Microsoft. Como é que a Sony lançou o controle com bateria né velho. É recarregável. Igual celular. E a Microsoft fala. Nossa. 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 A Microsoft lançou o Xbox One. Cara. Porcamente velho. Deveria ter comprado um Playstation. Muito bem. Vamos continuar aqui. Agora sim. Eu vou matar algumas vaquinhas. Vou matar daqui mesmo. Boa. Eu só entrecolho as coisas. Escolho. Recolho. Credo já. Tem que usar a flecha. Cara. Esse arquinho é muito bom velho. Vou fazer uma bigorna. Já que eu peguei bastante ferro. Aí nós reformamos nossos arcos aqui e juntamos todos eles. Quanto de couro eu consegui? Nove couros. Só isso? Tem uma coisa errada aí hein. Tem uma coisa de errado aí. Tá. Deixa assim então. Com licença. Sai. 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 Sai da porteira. Obrigado. Não. Tem. Ah é? Duas. Credo. Deixei aberto sem querer. Ah desculpa mas não posso deixar vocês pro lado de fora. Realmente. E os filhotinhos? Os filhotinhos eu não vale a pena eu matar eles agora porque eles não vão dropar carne nem couro então deixa que eles fiquem lá de fora até crescerem e depois a gente dá um jeito. Beleza. Parece um pouco cruel né? Mas como é um jogo então não tem nada a ver. Eu vou colocar isso daqui a assar. Passar? Aqui. Vamos fazer a bigorna? Vamos fazer a bigorna então. Calma aí. Ah é também o livro. Pera aí. Deixa eu fazer um livro primeiro. Livro, livro, livro. Cadê o livro? Tá. Ah tá. Não peguei o papel. Tá aqui o papel. Né porco? Olha aqui. Não. Armadura de couro para cavalo. Caraca que da hora galera. Eu não sabia que ia dar pra fazer isso. Agora é possível fazer armadura. Pra cavalo a gente mesmo pode fazê-la. Que show velho. Muito massa. Credo. Que legal. Parabéns. Achei muito legal. Aqui. Mês de tratamentos. Beleza. O próximo é a bigorna. Era só isso de ferro que eu tinha? Não. Mentira. Tem mais ferro que isso. Pera aí. Vamos derreter aquela porra de ferro ali. E fazer mais. A gente vai precisar de três. Um. Dois. Três. E agora bigorna. 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 Boa. Temos tudo aqui. Então agora. Vou deixar a bigorna aqui. Isso aqui. Deixa aqui pra colocar os livros em volta depois. Legal. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Reformar todos os arcos. Tá. Eles estão lá em cima. Vamos lá pegá-los. A gente reforma eles. Deixa todos eles equipados. Juntamente. Vamos ver aí com as combinações. Que pedem menos XP. Aí nós temos alguma. Opa. Temos algumas outras coisas legais aqui. Afinidade com água. Sorte no mar. Jogamento 5. Tudo misturado. Uma coisa pra vara de pesca. Outra pra espada. E outra pra capacete. Tudo junto. Proteção com os prosétilos. Não tem interesse. Respiração. Quais eficiência 3D. Tem interesse. Só que respiração é pra capacete. E eficiência é pra picareta. Olha. Eu não entendo mais nada. E temos que fazer ainda o portal. Calma aí. Tá. O bifo tá assando. Eu vou colocar isso aqui lá. Legal. Então vamos reformar aqui. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Obrigado. Inquebrável. Tá. Vamos ver qual que vai ser primeiro. Inquebrável. Quais tem quebrável? Inquebrável aqui. Dois. Força 1. Com força 1. Força 2. Inquebrável 1. Inquebrável. Inquebrável. Impacto. Tá. Fazer o seguinte. Força 1. Força 1. Depois com força 2. Então tá. Aí vai ficar força 3. Então temos aqui. Força 2. Opa. Volta pra mim. Beleza. Força 2. Inquebrável 1. Com força 2. Impacto 1. Vai ficar força 3. Impacto inquebrável. Beleza. Agora a gente pega. E faz o seguinte. Inquebrável. 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 Impacto. Inquebrável. Temos 3 inquebráveis. E o impacto. E aqui a gente tem o impacto também. Se não me engano. Impacto 1. Vai ficar impacto 2. Inquebrável 2. Com inquebrável 2. Ficará inquebrável 3. 31. Fala sério. Temos 1 de XP. Só aí nós precisamos de 18. Pra deixar inquebrável 3. Inquebrável 2. Com inquebrável 2. 18? 13. 18. Tá. Perfeito. Precisamos de 18 XP. Isso eu vou conseguir. Onde? Logicamente que lá. Na. A farm. Né. Logicamente. Seguinte. Eu vou fazer uma espada. De diamante. Caraca. Estamos ficando super fortes aí. Isso é muito legal. Tá bom. Vamos fazer o portal agora. Onde que está o meu isqueiro? Eu não tenho isqueiro. Tá. Então vou fazer uma. Isqueiro não. Perdão. Perderneira. Tá. Eu vou fazer o portal aqui né galera. Ó. Aqui vai ficar legal. Realmente. Deixa eu pegar outro bloco. Vou fazer com. Laje de pedra. Fica mais bonito. Tá. Com licença. Amiguinho. Sem nome ainda. Aqui. Galera. Aqui. Aqui a gente coloca. Ah. Ah. Fala sério. Microsoft. Arruma isso. Esses bugs. Por favor. Os caras ficam lá 24 horas trabalhando nisso e não conseguem arrumar. Por favor né. Falta de consideração. Bom. Subimos aqui. Um. Dois. Três. Ó. Colocou uma laje a mais. Tá. Hoje eu tô reclamão né. Ah. Mas tem que ser né velho. Você tá pagando. Tem que exigir coisa boa. Boa. Deu certo? Tá. Yes. Eu não tô conseguindo conquistas porque eu tô usando o Keep Inventory. E com o Keep Inventory a gente sabe que não adquirimos conquistas. Porque segundo o Minecraft. Isso. Com licença. É... Jogo ilegal. De fato é né. Só que tipo não faz sentido. Olha só tudo que eu consegui. Aí do nada eu tô minerando atrás diamante. Caio na lava e perco tudo. Isso é louco. Não vale a pena. Eu não vou fazer isso. Né. Não faz sentido. Tá. Legal. Vamos pro Nether? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Deveríamos ir né. Cara. Deve ser muito legal. Não. Vamos ir. Eu quero ver. Ah. Eu tô sem calça. Olha que coisa feia. Por isso que eu tô super fraco. Olha só. Minha armadura tá falecida já. Tá só na capa da guide. Enfim. Vamos dar um pulinho lá no Nether rapidão galera. Só pra gente ver. Eu nunca vi ainda um Nether nessa nova versão do Minecraft. Eu tô louco pra ver. Tá. Mentira que saímos do lado do... Caraca. Do lado da fortaleza do Blaze. Isso é muito legal. Que bom cara. Que bom. Isso é muito bom mesmo. Legal. E um lugar aqui bem protegido. Não tem lava. Não é lugar aberto. Não tem ghast. Muito bom. Curti esse lugar aqui onde a gente saiu galera. Show de bola hein. Gostei mesmo. Tem um quartuzinho aqui. A gente vai precisar pra nossas farms. Então foi bom a gente ter vindo já. Eu já pego ele aqui. Eu já ouvi um ghast. E olha só. Legal né. Nossa versão tem... O ghast tem som. Porque na versão do Minecraft Xbox One Edition. A gente não consegue ouvir o ghast. A gente só vê a explosão né. Só vimos e ouvimos a explosão da bola de fogo que ele lança. E aquilo realmente era tenebroso. Porque você tava construindo tal de bolsa. E do nada vinha uma explosão. Você não tinha nem a chance de se defender. Olha só. Legal cara. Já é aqui do ladinho ó. Peraí eu vou fazer um trilho com tochas. Pra gente... É... Não se perder né. Tipo aqui ó. História de João e Maria largando o pão né. No caminho. Farelo de pão. Que os pombos comiam. Eles não fizeram voltar pra casa. Enfim. Vamos focar aqui. Tem ali um Wither esqueleto. Esqueleto Wither. Vem, 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 vem. Dropa crânio. Dropa crânio. Imagina o Wither boss já. Nos primeiros episódios cara. Ah. Fala sério. É muito difícil. Você tem que ter pilhagem cara. E muita sorte. Para o esqueleto dropar assim. O esqueleto rapidinho pra gente. Olha lá. Tem um ghast malandro. Onde que tá? Os spaws? Os blazes? Porque eu quero o vale incandescente. Eu quero fazer poção logo. Eita. Que susto. Credo. Legal velho. Eu queria você mesmo. Eu tava te procurando. Eu quero. Eu quero poção de resenção fogo. E é você quem irá aí ó. Me ajudar com isso. Boa. Boa. Cara. Nossa. Nossa. Vocês estão muito fortes velho. Você tá louco? Caraca velho. Bichão hein. Vocês estão bichão. Calma. Calma. Pega. Corre. Pega. Boa. Tem mais de um né. Cadê o outro? Cadê o outro? Eram dois. Eles tinham dobrado dois. Poxa. Os burros foram tudo lá pra baixo. Ah. Deixa eu comer uma coisa né. Não. Tem um do meu lado aqui. Já era. Preciso de mais um creme de magma. Aí. Esse aqui vai dropar. Eles não dropou nada. Credo. Eles são muito fortes velho. Parece que tá no difícil. Olha. Acho que porque. Ah. Porque eu tô sem armadura também né. Faz muito sentido. Credo. Ouvi um. Ouvi uma flecha. Ah. Me diz uma coisa. Por que que eu não fiz? Por que que eu não fiz? Escudo. Opa. Lá. Lá tá o que a gente quer. Lá mesmo. Não. Não. Sai. 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 Eu visei pra sair. Tá. Eu vou aproveitar. Vou pegar aqui um pouquinho mais de quartos. Eu tô vindo mais. Opa. É aqui embaixo galera. Aqui embaixo tem um corredor. Acredito que o. Que os spaws. Os blazes estarão aqui por pertinho da gente. Tem os baús também. Cheio de surpresas. Muito legal. Realmente. Muito bem galera. E com isso. Ficando por aqui. Muito obrigado. Que a Chiu. E no próximo episódio. A gente continua essa exploração da hora. Aqui no Nether. Beleza? Valeu então galera. E falou. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma